Senhora Presidente, nós discutimos esse projeto aqui na semana passada, mas dessa vez vamos enfrentar o mérito, eu acho importante a gente se aprofundar. Primeiro, que eu não acredito que uma ação afirmativa dessa natureza vá alcançar o seu resultado, que é reintegrar o preso na sociedade. Eu acredito que dentro dos estabelecimentos prisionais, como já estabelece a lei de execução penal, o preso deva trabalhar, deva estudar, e inclusive com os proventos do seu trabalho, como já determina a lei, não é projeto, já é a lei de execução penal, possa ficar com parte desse dinheiro, utilizar a outra parte para pagar os próprios custos dentro do presídio, utilizar a outra parte para enviar a sua família e a quarta parte enviar para indenizar os danos causados à vítima ou à família da vítima nos casos de crimes dolosos contra a vida. Nesse ponto, eu acredito que seja muito mais produtivo fazer uma revisão do nosso sistema prisional, fazer uma revisão do nosso fundo penitenciário, como se faz. Ontem, debatemos na Comissão Especial de PPPs a possibilidade de se privatizar a gestão dos presídios. Sabemos que aqui no Brasil, os presídios que têm gestão privada são aqueles que têm o menor índice de reincidência, justamente porque os presos aprendem uma profissão, muitas vezes já saem empregados do próprio presídio, porque o empregador já confia naquela mão de obra, já qualificou aquela mão de obra e, portanto, já reinsere o preso, o apenado, no ambiente de trabalho e na sociedade, justamente levando a educação e a qualificação profissional necessária para isso. Não acredito em imposição por meio de licitação do poder público para que se contrate os presos, primeiro, por uma razão de violar o princípio da livre iniciativa. Acredito que o empresário, ainda que ele tenha um contrato público, deva ser livre para contratar quem ele bem entender. E me parece irracional também a proporção que foi colocada de um mínimo de um trabalhador em caso da obra, do empreendimento, ter até 20 trabalhadores. Você imagina um empreendimento com um, dois, três, quatro ou cinco trabalhadores. Um necessariamente ou obrigatoriamente terá de ser um apenado. Isso não é razoável, mesmo para os fins que a lei direciona, mesmo para as intenções da legislação. Não faz sentido que tenha a obrigatoriedade de um para todos os empreendimentos abaixo de 20 trabalhadores. E o outro ponto, que foi bem colocado na reunião passada pelo deputado Alexis, é que o desemprego no Brasil é gigantesco. Nós temos milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas que nunca cometeram crimes, que não foram condenadas, que não estão presas e que não têm acesso ao trabalho. Nós não vamos criar empregos magicamente com uma caneta, criando uma reserva de mercado ou uma cota para determinados trabalhadores. Se gera emprego gerando riqueza, gerando emprego, facilitando o ambiente de negócio, baixando imposto, simplificando imposto, aí sim a gente aumenta as oportunidades, tanto para os apenados como para os não apenados. Criar a reserva de mercado só vai atravancar, só vai dificultar a concessão, só vai dificultar a celebração desses contratos públicos e fazer com que, mais uma vez, a sociedade tenha a percepção de que vale mais a pena ser um cidadão que descumpre a lei do que que cumpre. Obrigado, presidente.